O Ismael, então vamos lá, direto já com o repórter Ismael Elias e a informação do suspeito de ter matado outro a marteladas no Bras Madeira, que foi parar na cadeia. Vamos ver. Ademir Pires Lisboa foi encontrado sem vida aqui nesta casa. Segundo os investigadores da Polícia Civil, era aqui que ele morava. O autor do crime fugiu com o carro dele logo após matar ele com golpes de martelo na cabeça. Ainda segundo os investigadores, o crime teria ocorrido no dia 3, no fim da tarde. Só que o corpo só foi encontrado no dia 4, no período da tarde também. Após um pouco mais de uma semana de investigações, a Delegacia de Homicídios de Cascavel juntou provas e pediu ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. No mesmo dia em que Ademir foi encontrado sem vida em sua residência na rua Rio das Rantas, do bairro Brás Madeira, o carro dele também foi localizado pela Polícia Militar aqui na rua Watkins Gleam. Entre as ruas Lemã e Jacuarepaguá. É neste local que, segundo os investigadores da Polícia Civil, também morava o autor do crime. Ainda segundo os investigadores, no mesmo dia em que cometeu o assassinato, o homem teria fugido com o carro da vítima para este local. Aqui, ele abandonou o carro. Na manhã desta quinta-feira, que foi cumprido os mandados de busca e apreensão na casa do autor, ele foi localizado dentro do guarda-roupas. Assim, ele foi detido pela Polícia Civil. Na manhã de hoje, foi dado cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, desferidos em face do investigado pelo homicídio de Ademir Pires de Lisboa. Ademir, ele foi morto no dia 3 de fevereiro e a investigação, ela conseguiu chegar na autoria através de imagens de câmeras de monitoramento que identificaram o suspeito. O suspeito e a vítima, eles tinham uma relação de proximidade, ao que tudo indica, eles eram amigos e o suspeito se aproveitou desta proximidade que tinha com a vítima e desta confiança para cometer o delito. Em interrogatório, o investigado, ele negou os fatos, confessando que estava na residência da vítima, mas ele negou ter praticado omissão. As roupas que foram localizadas na residência do investigado, elas são condizentes com a roupa utilizada pelo suspeito que estava na residência no dia em que Ademir foi morto. Ainda não foi possível identificar a motivação do crime, uma vez que as imagens das câmeras de segurança, elas demonstram que muito pelo contrário, a vítima tinha extrema confiança no investigado e jamais imaginava que o investigado pudesse cometer um delito contra ela. Nós recebemos o laudo do Instituto Médico Legal. Não foi possível ocurar o número exato de marteladas, mas com certeza foram muitas, dado o estado em que foi encontrada a vítima. E o martelado está na região? Na região da cabeça, na região frontal e occipital, no caso, em toda a cabeça. O sujeito foi surpreendido, ao que tudo indica. A vítima foi totalmente surpreendida e não teve chance de esboçar nenhuma reação. A motivação ainda vai ser apurada, uma vez que, ao que tudo indica, não havia nenhuma animosidade, ao menos a vítima não imaginava que o investigado pudesse cometer um delito. Ele disse que deixou a residência a pé, ele disse que deixou a residência muito tempo antes de ter acontecido o homicídio. Detido, o homem permanece preso aqui na cadeia pública de Cascavel. No período da tarde, ele deve passar pelo exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da cidade. Ainda amanhã, deve ser realizada audiência de custódia, que vai decidir pela prisão ou pela soltura do acusado. Essa ocorrência e o atendimento, então, por parte aí da DH, Delegacia de Homicídios, Polícia Civil, aqui de Cascavel.